Olá pessoal, hoje eu estou trazendo uma novidade aqui no canal, que é esse sabão glicerinado aqui, como eu disse no vídeo de ontem, eu vou ensinar vocês a fazer esse sabão glicerinado, pessoal, então deixa eu mostrar para vocês o que vocês vão utilizar para fazer esse sabão glicerinado, 130 ml de soda, essa soda aqui é uma soda a 50%, caso você tenha soda em escamas aí na sua casa, eu peço para vocês entrarem no meu canal e ver como dilui essa soda para 50%, eu tenho um vídeo lá que ensina vocês a diluir a soda em escamas para soda líquida, vocês vão precisar ainda de 120 ml de água, então aqui eu tenho 120, vocês vão precisar ainda de 120 gramas de açúcar, mais ou menos um copo desse americano cheio até a boca, está 120 gramas, vocês vão precisar ainda de 380 ml de óleo usado, esse aqui é o óleo utilizado na cozinha para fritura, e vocês vão precisar ainda de 250 ml de álcool, esse álcool aqui é um álcool 92,8 graus, caso você não tenha desse álcool aqui para comprar aí no mercado perto da sua casa, você pode pegar o álcool do posto, ok? Então eu peço para vocês, pessoal, ver o vídeo por completo, não pular nenhuma parte do vídeo, que vocês vão aprender agora, passo a passo, como fazer o sabão recilinado. Pessoal, então a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você ferve a água, essa água aqui, os 120 ml de água que será fervido, é para você diluir o açúcar, você dilui, Então mexe bem, até a diluição completa dele. E na outra panela você esquenta o óleo, o óleo aqui está em torno de 40 graus mais ou menos, então está em uma temperatura que você consegue encostar nele, não está muito quente, até porque a gente vai colocar o álcool aqui dentro, então não deve ser muito quente esse óleo, então em torno de mais ou menos uns 40 graus, ok? Então aqui a gente dilui bem o açúcar. Então após esse açúcar já diluído, a gente deixa separado ele, agora com o óleo aqui, a gente vai adicionar o álcool. Então eu já tenho o álcool aqui separado, tem 250 ml de álcool. Esse álcool aqui, como eu disse, foi comprado no supermercado, 92,8%. Caso você não tenha esse álcool aqui, você pode adquirir o do posto, ok? Então, mais uma vez, esse óleo aqui não pode estar muito quente, ele tem que estar no máximo em uns 40 graus, para você poder adicionar o álcool. Então vai adicionando aos poucos e mexendo. Então a receita aqui que nós estamos fazendo é uma receita para 1 kg de sabão, sendo que vai formar 850 gramas de sabão e 150 gramas será glicerina, que é em torno de 130 ml, 150 ml de glicerina, ok? Então essa aqui é a primeira mistura, o álcool com o óleo. Lembrando só mais uma vez que eu estou usando o óleo de origem vegetal, o óleo de soja, já usado. Que eu peguei daqui, ó, que já tinha sido usado. Agora na sequência, a gente joga o açúcar, que a gente já pré-diluiu na água. Então aqui, ó, vocês podem ver que já está bem diluída. Então agora a gente joga o açúcar com a água. Então eu peço, pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, que toda semana eu estou postando vídeos que você pode fazer aí na sua casa, ok? Então misturamos bem aqui. Pessoal, então depois de mexer aqui por aproximadamente 1 minuto, agora na sequência a gente vai adicionar a soda. Então como eu disse aqui, vai 120 ml de soda a 50%. Então a gente vai adicionar aos poucos aqui essa soda, até ter a completa reação. Vocês vão ver que quando eu adicionar a soda aqui, essa coloração aqui, ela vai ficar bem escura. Vai ficar da cor do sabão que eu mostrei no começo do vídeo para vocês. Que é a reação e a liberação da glicerina, ok? Então eu peço para vocês observarem agora a mudança de coloração que vai ter. Pessoal, então vocês estão vendo que teve a mudança já de cor, ela já está bem mais escura e bem transparente também, ó. Dá para você ver o fundo do pote. Então aqui ela já está tendo a liberação da glicerina. Eu vou mostrar para vocês o ponto correto de vocês colocar na forma. A forma aqui eu vou utilizar uma embalagem de leite. Embalagem de leite. Então eu só coloco nela como que é 1 litro. O que eu fiz aqui vai dar certinho nessa embalagem. Então agora aqui, a gente vai vendo o ponto até o momento que ela fica a gota e essa gota não cai da colher. Olha, não sei se vocês conseguem ver, ó. Fica aqui no fundo, ó. Tipo uma nata, ó. Então esse aqui é o ponto da glicerina. Vocês podem observar, ó. Aquela forma, tipo uma nata por cima. Então aqui, ela já está basicamente pronta. E já pode ir para a forma e aguardar o tempo de endurecimento desse sabão. Pessoal, então eu já mostrei para vocês o ponto exato para vocês colocarem na forma. Então agora a gente já pode colocar. Então aqui, ó. Essa espuma aqui provavelmente ela vai secar, ela vai ficar por cima daí. E aqui no fundo vai ter a formação da glicerina e do sabão aqui na ponta de glicerina. Ok? Então agora você deixa guardado esse daqui por dois dias. No segundo dia você desforma ele e já está pronto o teu sabão glicerinado e sua glicerina. Pessoal, então passou os dois dias aqui. O nosso sabão já está bem seco. Está bem endurecido já. Aqui em cima aqui fica uma espuma, que é da própria reação da formação da glicerina. Então isso aqui é essa parte que a gente corta depois que eu tirar da embalagem. E vocês vão ver que o sabão ficou bem transparente e ficou bem bonito. Então eu vou cortar ele agora aqui, para vocês verem como que ele ficou. Aqui na parte de baixo aqui, tem a formação da glicerina. Dá mais ou menos uma quantidade de 100 ml, mais ou menos, de formação de glicerina. Essa glicerina também pode ser usada. Então eu vou cortar ele aqui agora, para vocês verem como que ficou. Pessoal, então eu desformei ele aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Então aqui no fundo ficou a glicerina. Essa aqui é a verdadeira glicerina, não é aquela feita com açúcar. Vocês podem ver a viscosidade dela. Então ela dá bastante glicerina. E vou mostrar para vocês como ele ficou bem transparente. Então aqui a gente retira o pedaço da espuma. Então aqui é o pedaço da espuma, caso queira pode ser utilizado também. E aqui é a parte do sabão. Vou cortar mais ou menos aqui ele. Olha que bonito que ele ficou. Esse aqui é um sabão glicerinado. Então lembrando que esse aqui é feito só com óleo de soja ousado. Não é utilizado nenhum tipo de gordura animal. E que você pode fazer aí na sua casa. Lembrando também que esse daqui é o primeiro que tem no YouTube com óleo vegetal. Os outros que tem tudo de origem de óleo animal. Então esse daqui é o primeiro. Então vou mostrar para vocês aqui a transparência que ficou desse sabão. Deixa eu cortar aqui uma fatia fina. Para vocês verem. Olha. Vocês conseguem ver o fundo dela. Tá vendo? Então ela ficou muito boa. E vocês podem fazer aí na casa de vocês. Olha. Então eu peço pessoal. Para quem não é inscrito no canal aí. Se inscreva. Que toda semana eu estou postando novos vídeos. São vídeos que realmente funcionam. E você pode fazer aí na sua casa. Ok? E aí E aí E aí Tchau, tchau.